Não importam meus desejos, meus anseios, minha cara de receio Tua vida é uma porta, deixa ela escancarada Se eu entrar na hora errada, disse eu sei que não te importa E não é do meu direito, deixa ela do meu jeito, a vida toda se entorta Me perdoa, eu tenho medo, isso nunca foi segredo Tudo que eu quero é te ver chegando Deixando as tuas coisas em um canto pra dizer que tudo vai ficar como era antes Não importam meus desejos, meus anseios, minha cara de receio Tua vida é uma porta, deixa ela escancarada Se eu entrar na hora errada, disse eu sei que não te importa E não é do meu direito, deixa ela do meu jeito, a vida toda se entorta Me perdoa, eu tenho medo, isso nunca foi segredo Tudo que eu quero é te ver chegando Deixando as tuas coisas em um canto pra dizer que tudo vai ficar como era antes E eu sei que nada vai mudar Então deixa tudo como está, eu vou me encontrar Só preciso andar E eu sei que nada vai mudar Então deixa tudo como está, eu vou me encontrar Só preciso andar Só preciso andar Então deixa tudo como está, eu vou me encontrar